Olá, eu estou aqui para falar sobre o meu projeto no Campo Zeros Apresentam, que é uma plataforma de comércio eletrônico ou loja virtual. Qual que é o nosso foco? Hoje, quando a pessoa vai começar, a pessoa, o pequeno empreendedor, a pequena empresa vai começar um negócio na internet, ele tem algumas opções. Qual que é a primeira? Ele baixa uma loja virtual gratuita, ele entra em contato com provedores conhecidos como a LocalWeb e ele precisa instalar a solução ou contratar um desenvolvedor para instalar a solução e integrar com as operadoras com o meio de pagamento. Então ele tem que ir até o banco, tem que se credenciar para receber boleito bancário, ele tem que se credenciar para receber cartão de crédito de N bandeiras ou usar uma solução de checkout como PagSeguro, Google Checkout ou esse tipo de coisa. A nossa ideia é, os casos de sucesso usando esse meio são muito escassos. Qualquer pessoa que trabalha com web tem presenciado isso. A ideia é a seguinte, fornecer um ambiente onde o nosso futuro cliente, usuário, se cadastre, coloque suas informações com algumas referências bancárias e sem ter que partir para a integração com outro ambiente, ele já começa a vender imediatamente, recebendo meios de pagamento através do nosso sistema. E caso ele não seja um empreendedor pequeno, ao passo de não pagar por outro, por alguém que vai prestar o serviço de customização, ele usa um tema pronto e já começa a vender imediatamente. A ideia é que ele foque, o nosso cliente que ele foque no que ele sabe fazer e vender o seu produto e que nós fornecemos o produto, o motor para o comércio eletrônico. Caso o cliente seja uma agência de publicidade, um médio cliente, um grande cliente, é o mesmo princípio, nós vamos fornecer um motor e ele cuida da aparência do site dele, ele cuida das promoções. Ele não precisa ficar cuidando de servidores, de aplicações, de versões, de frameworks. Ele vai cuidar das promoções que ele vai colocar na página principal. E a agência de publicidade vai cuidar da aparência do site dele. Essa é a ideia primordial do meu projeto.